Fala galera e bem-vindos ao canal, eu sou o Auro e estou aqui com mais um vídeo para vocês. Então, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente agora. Como o Pathify ainda está muito recente, eu não tirei minhas conclusões ainda dos novos mapas, eu não terminei a história. E eu queria fazer um vídeo mega informativo para vocês, mas eu não tenho como fazer isso no momento, porque vocês já sabem que eu trabalho a semana inteira, eu só tenho sábado e domingo para jogar. Então, eu resolvi fazer um vídeo aqui muito interessante para vocês, sobre um farm que eu descobri em Bitterfrost Frontier de Winterberries. Para que eu quero deixar vocês cientes desse vídeo? Porque é o seguinte, os melhores equipamentos do jogo são Lendários e Ascended. E, com esse farm, você consegue fazer com vários personagens, então se você tiver 10 ou 50 personagens, você consegue fazer com todos eles. Ele reseta diariamente e você consegue entre 40 a 50 Winterberries cada vez que você fizer esse farm, pela rota que eu vou falar para vocês. Por quê? Tem um vendedor em Bitterfrost Frontier que vende alguns itens de qualidade Ascended, e esses itens são primordiais se você quiser completar sua build. Esse não é um farm de gold, esse é um farm simplesmente para você farmar essas Winterberries, farmar alguns materiais juntos com a Winterberry, para você conseguir comprar os seus trinkets Ascended. Então, vamos lá. Primeiramente, se você for da nossa guilda, né, e você tiver o Heart of Thorns, você tem acesso às nossas poções aqui na taberna. Então, você tem que colocar essa poção de Gathering aqui, que te ajuda bastante. Ele te ajuda a você, na hora que você for pegar, fazer o Harvesting do material, em vez de um, pegar dois. Então, assim, você tem uma chance um pouco maior. Outra coisa que ajuda bastante é esse Unbound, Magic, Harvesting, todos esses tools aqui. Se você não tiver esses aqui, eu aconselho a estocar os materiais normais. Então, você vai precisar bastante desse item aqui, por exemplo. Vamos ali. Outra coisa que eu preciso falar é que você precisa ter o mapa Bitterfrost Frontier aberto na sua conta, e você precisa ter o Heart of Thorns para você poder acessar esse tipo de farming. Então, caso você não tenha um equipamento que seja um Harvesting tool que seja infinito, eu aconselho a comprar bastante desse aqui, porque esse aqui é o melhor que tem no jogo, só que ele é finito, ele não é infinito, então você acaba gastando bastante dele. Então, beleza. Tirando isso, a única coisa que vai te ajudar bastante nesse farming é a sua nova montaria por causa da velocidade de movimento. Por exemplo, outra coisa também, na verdade não é a última coisa. Então, para comodidade, se você tiver as duas expansões, por exemplo, você vai ter pelo menos dois desses sharing de inventory slot. Eu aconselharia colocar o Living Road Portal Theme aqui, tome, né? e vindo aqui direto para o Bitterfrost Frontier. Você pode fazer isso com qualquer personagem. Então, se o seu personagem não tiver o mapa destravado, você não precisa fazer a história para chegar nesse mapa. Então, vamos lá. Vamos à rota de farming. A rota de farming começa aqui, ó. Você faz isso aqui e faz essa volta aqui. Basicamente isso. Então, isso aqui, 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 vem para cá e termina aqui. Ela reseta diariamente. Como eu já falei, você pode fazer com todos os seus personagens uma vez ao dia. Então, é o seguinte, vamos usar o Mystifier Wolf aqui. Já vamos teleportar aqui. E eu vou falando, enquanto isso, algumas coisas boas. Algumas coisas que vocês precisam se ligar na hora que você estiver fazendo esse farm. Primeiramente, nessa curva aqui, vai sempre, basicamente, ter esses aqui. Ignora eles, porque todos esses NPC, todos esses monstros, eles têm Freezing. O que vai te desacelerar bastante. Então, assim, eles te congelam a ponto de você não conseguir andar. Então, basicamente, você vem dali de baixo, vem aqui e pega o Mithril. Você pode cortar esses materiais tipo Mithril e Elder Wood Log. Porém, eu gosto de pegar esses materiais, porque não demora muito e a gente te ajuda. Nesse ponto aqui, você faz um Gliding. No Gliding, você já troca para a montaria, para vir para cá. Vem aqui para cima. Usa um teleportezinho aqui. Eu usei um outro teleporte. Pega os seus materiais aqui. Vale a pena dizer que cada Winter Berry Boost dessa daqui, não te dá só os itens que você está procurando. Que são as Fresh Winter Berries. Mas elas te dão também Unbound Magic. Eu estou recebendo bastante Unbound Magic aqui, porque eu uso o Unbound Tool. Você não vai receber tanto Unbound Magic assim. Porém, basicamente, se você precisar anotar a rota, é só você pausar esse vídeo também. Então, você recebe entre 3 e 4... Indo direto aqui. Próximo está aqui. Você recebe entre 3 e 4 Unbound Magic. Isso é importante também, porque você precisa de coletar bastante Unbound Magic para você trocar pelos itens Ascended. Então, indo aqui, a gente já desce aqui embaixo. E vem aqui para o Cypher Sapling. Então. Aqui eu já saio de perto do cachorro ali. Que sempre enche o saco. Venho para essa outra Winter Berry Bush. Aqui a gente já faz um Gliding. Que é muito mais rápido do que a montaria. Vem para esse Cypher Sapling. A gente vai ali para a frente, onde é que estão aquelas Spiders. A gente já entra aqui na montaria. Vai ter horas que você não vai conseguir usar a montaria justamente por causa da... Da quantidade de monstros te atacando. Eu aconselho a ignorar todos esses monstros e passar direto. Porque se você for ficar matando, você pode até ganhar XP. Mas vai desacelerar o seu farm. Então. Winter Berry Bush aqui. Dali de baixo a gente veio para cá, para cima. A gente vai fazer um Beeline para cá, né. Vem aqui. Por essa árvore. E logo aqui já tem uma outra Winter Berry Bush. Daqui a gente vai ali para frente, para que ele saia por 7. Então, assim, eu já estou mostrando os locais aqui. Inclusive, meu daily ali, a progressão do daily já está sendo completa. A gente vem para cá, para frente. Dali daquela árvore para cá. É importante também não confundir, igual eu confundi aqui. Para você não... Em vez de utilizar, em vez de pegar os materiais. Para você não... Quebrar esses Icicles. Então, skills de movimento ajudam bastante. Ainda mais se você estiver com um Tiff. Outras classes que tem bastante movimento são Warrior. Que ajuda bastante também. Ou o Ranger. Por causa do seu patch tanquear o dano. E você ter o Staff no Druida. Ou também uma classe que você já está bastante confortável. Que você não vai morrer rápido. Por exemplo, essa classe minha que eu tenho. Ela está numa Full Glass. Mas eu não morro tão rápido. Justamente pelo fato de eu ter um conforto a mais nessa classe. Por exemplo, agora eu vou ter que usar minha skill para não morrer. Então, não funcionou. O que eu venho fazer agora no Nekro. Eu utilizo a minha skill 1. Porque a minha skill 1. Eu não preciso de... Eu não preciso de... Eu tenho essa facilidade. De não precisar de lutar com o povo. Então, é só utilizar a skill 1 para poder roubar o sangue dos inimigos. Então, a gente vem aqui descendo para cá. Eu gosto de utilizar sempre o Glider e as montarias. Justamente para... Justamente para você... Ter uma mistura das duas. As vezes é bom utilizar a montaria. As vezes é bom utilizar o Glider. Então, utilizando o Glider. A gente tem uma vantagem bastante interessante. Porque o Glider você pode utilizar para fugir do inimigo. Uma montaria. A partir do momento que você entra em modo de batalha. Você não consegue utilizar mais a montaria. Até você sair do modo de batalha. Então... A gente veio dali. A gente veio dali. A gente veio dali. Vem para cá. Bom, agora o jogo deu umas garradas aqui. E esse é o problema. O Shield é uma parada muito complicada. Isso aqui a gente consegue contornar com o Glider. Porque o Glider ignora todos os Movimentos Impairing Conditions. Então é o Shield. O Imob. Se você pegar Imob no Air, por exemplo. Você... Não acontece nada. E o Cripple também. É muito provável que você vai ser congelado. Você vai estar Shield. Pelo menos em alguma parte desse... Pelo menos em alguma parte desse farm. Então aqui é uma parada que eu aconselho. Como sempre tem um Veteran aqui. Eu sempre aconselho a lutar com os inimigos. É muito melhor. Quando não tem ninguém aqui... Tranquilo. Mas eles dropam... Com uma quantidade imensa... De dano. Caso você tenha... Classes igual a minha. Então eu não consigo... Daqui... Ser confortável em pegar o meu item aqui e vazar as vezes. Quando tem muito inimigo. Quando tem pouco inimigo. Eu até faço isso. Caso você tenha um Chief. Você consiga... Você consegue facilmente... É... Sair dali. Sem problema nenhum. Por causa da... Da Trash de Chief. De movimento. Aqui é uma outra... Uma outra parte que eu tenho que usar as minhas habilidades. Para poder matar os inimigos. Porque se eu não utilizar essas habilidades aqui. A quantidade de inimigos que tem aqui no local. Eu vou acabar morrendo pela minha... Pela minha build. Ser muito Glass Cannon. Aqui é uma quantidade de Condition que aquele inimigo já tem. Eu posso sair daqui. Não preciso nem... Acaba matando os inimigos não. Saindo dali a gente sobe diretamente aqui. Utilizar a montaria para chegar lá. Porque é muito mais rápido. Daqui de cima você já usa o Glider para descer aqui. E no Cypress Sapling. Então todos esses Cypress Sapling que eu estou usando. E aquela parte que eu peguei o Mithril. Elas não são necessárias. Já que o Farming é especificamente de Winter Berries. Porém. Vale a pena você utilizar os dois aqui. Vale a pena você enquanto está pegando as Winter Berries. Você já aproveitar para poder pegar os Saplings e aquele Mithril. Então. Aqui a gente pega o último Sapling. Aqui a gente pega a Winter Berries. E o Farming acaba exatamente aqui onde esse Player está. Tem hora que o inimigo vai ali. Então eu sempre venho para cá. Porque como o Farming começa ali embaixo. Daqui é só usar o Glider para ir lá. Se você quiser deixar um personagem parqueado aqui, por exemplo. Então. Nesse momento a gente pegou 43 Fresh Winter Berries. A gente pegou 32 Elder Wood Logs. E 10 Mithril War. Então. É um Farming bom para você. Se você quiser pegar Fresh Winter Berries. Um Farming bom para caramba para pegar Fresh Winter Berries. Pode ser que você tenha uma classe com a movimentação melhor. Eu vou mostrar de novo aqui como é que funciona o Farming. Primeiro você vem aqui. Pega o Winter Berries aqui. Sobe aqui. Pega o Winter Berries aqui. Vem para cá. Pega o Winter Berries aqui. Pega essa Winter Berries aqui. Vem para cá. Pega essa Winter Berries. Vem para cá. Pega essa Winter Berries. Vem para cá. Essa daqui Essa daqui Opa Na verdade não é essa, é essa aqui Aí aqui você sobe Vem aqui pra cima, aqui tem o Winterberry também Aqui tem uma outra Winterberry Aqui tem mais uma Aqui tem mais uma Aqui tem mais uma Aqui embaixo e aqui em cima Aqui tem mais uma também Winterberry Aqui outra E você vem direto pra cá Você vem direto pra cá pra última Winterberry, parqueia o seu personagem Aqui porque na próxima vez que ele for fazer É só fazer isso aqui e começar Aqui de novo Utilizando o Queaway Point A gente Vem pro local Onde tem o vendedor que Tem os itens disponíveis Caso você tenha bastante Winterberry Esse é um farm que reseta Todo dia Às nove horas da noite No horário de Brasília Porque Às nove horas da noite No horário de Brasília Aqui no jogo É meia noite É a hora do reset no jogo Então aqui a gente tem os luxos Que vende algumas coisas Muito interessantes Ele vende Infused Ring Ele vende Infused Back Item E vende Infused Earring Vale a pena Dizer que se você Fizer Fractals Você pode Atunar Ou colocar Infusion Nesses anéis Aqui pra você poder Utilizar dois deles Então assim Duzentas Winterberries Faz as contas aí Eu peguei Quarenta e três Nesse farm Que não demorou muito tempo Duzentas Não é muita coisa Pra você farmar Caso você tenha Cinco personagens Caso você tenha Dez personagens Caso você tenha Quinze personagens É um pouco monótono Mas não é difícil Caso você não tenha A quantidade de Unbound Magic Porque você ganha Unbound Magic também Você pode consumir Algumas Fresh Winterberries Pra poder Tornar É Trocar De Fresh Winterberry Você ganhar Unbound Magic Então É uma coisa também Eu não aconselharia Você a comprar Esse Magic Warped Pack Nem o Magic Warped Bundle Porque você utiliza Gold Pra comprar Esses dois E aqui o retorno Às vezes não é Tão bom É um Orange do caramba Mas pelo menos Você consegue aqui Um Aqua Breeder Ascended De qualidade Ascended Você consegue Anel Você consegue A Backpiece E você consegue O E-Rings Que é um Acessório Então assim Caso vocês tenham Alguma rota de farming Pra adicionar Ou então Alguma nota Pra adicionar Em cima Dessa nota Que eu fiz Dessa rota de farming Que eu fiz Sinta-se livre Pra deixar isso aí Na descrição Abaixo Caso você tenha Alguma outra rota De farming Em mente Que tem Materiais Ascended Também Ou que vende Outras coisas Ou que dá Gold Deixa a sugestão Abaixo Também E Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um pouco Diferente E me fala aí Porque eu nunca fiz Um vídeo Desse tipo Me fala aí O que eu posso fazer Pra Talvez Num próximo Farm Melhorar O vídeo Então assim Espero que vocês Tenham gostado Se você não tiver Nenhuma das duas expansões Eu vou deixar o link Na descrição Abaixo Se você tiver Interessado em comprar Você pode também Tá ajudando o canal Já que eu sou Afiliado da ArenaNet O link vai te levar Direto pro site Da ArenaNet Onde você pode fazer A compra das expansões E Tá me ajudando também Num retorno É isso aí galera Eu sou o Auro Mais uma vez E Vazeio Até a próxima Tchau